Oi gente! No vídeo de hoje eu vou dar uma mudada no meu visual, vou alisar o meu cabelo em casa e vou compartilhar tudo com vocês. Esse vídeo é a convite de BASIC e eu tô muito empolgada porque muitas de vocês já vieram me pedir a minha opinião, né? Me perguntar a minha opinião em relação a essa escovalizadora, muitas de vocês estão vendo aí na internet. E muitas de vocês têm o cabelo parecido com o meu e estão querendo saber se dá certo, se eu já usei, se eu gostei, enfim. E aí nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês toda a minha experiência. Eu realmente tô muito animada porque deixa eu contar pra vocês a minha história com essa escova. A última vez que eu alisei o meu cabelo, né? Que eu mudei o meu visual, que eu fiz escova, foi em junho desse ano. E eu gosto muito de fazer isso de vez em quando, né? Eu falo o quanto é legal a gente dar aquela mudada no visual, assim, de vez em quando. E aí eu já tava com vontade de dar essa mudada de novo. E geralmente eu faço a escova no salão, porque quando eu mesma vou fazer, eu demoro muito. Sei lá, eu levava três horas e meia pra fazer escova e chapa no meu cabelo, pra alisar ele em casa. E isso era algo que me incomodava muito, né? Eu tinha muita dificuldade. Nessas últimas escovas que eu fiz, eu sempre ia no salão pra tentar facilitar, pra tentar ser mais rápido, mais prático. E aí quando a BASIC entrou em contato comigo e eu fui conhecer, né? Fui ver também outras meninas que já tinham usado. Eu achei muito legal essa coisa da praticidade e de que alisa o cabelo de forma mais rápida. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei meio receosa. Porque, como eu falei com vocês, o meu cabelo não alisa tão fácil, assim. Ele tem bastante volume, é bastante cabelo. Então, o que que eu fiz? Eu falei, olha, me mandem a escova. Eu quero testar antes, eu quero conhecer o produto antes. E aí, se funcionar no meu cabelo, eu compartilho a minha experiência. E aí que funcionou, gente? E aí que eu gostei? Eu testei em algumas mechas, nas mechas mais difíceis do meu cabelo e realmente funcionou. Realmente a minha experiência foi positiva e hoje eu vou fazer aqui em todo o meu cabelo. Vou mostrar todo o passo a passo e os benefícios dessa escova, né? Enfim, então realmente foi uma parceria, assim, que casou, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, como é o produto, né? Essa daqui é a BASIC Sleek Gold. Ela é preta, como vocês estão vendo aqui. E tem esses detalhes gold, né? Esses detalhes dourados. Esse cabo dela aqui, ó, ele gira. O que facilita muito na hora que você tá alisando o cabelo. Ela tem uma qualidade aqui muito boa, ó, que é super fácil de você usar. E agora é que vem algo que quando eu fui testar, né, antes, me surpreendeu demais. Primeiro que ela tem 25 placas de cerâmica. Então consegue dividir as mechas e alisar os fios de uma forma muito eficaz. E agora é a parte que eu fiquei realmente chocada. Ela tem uma proteção térmica, no sentido de que o produto em si, ele não esquenta. Você não vai se queimar, sabe? E era algo que eu tinha muita dificuldade também, quando eu ia alisar o meu cabelo em casa. Eu sempre queimava raiz, sempre queimava testa, queimava mão. Então esse material aqui protege o couro cabeludo do aquecimento das placas, sabe? É realmente muito legal. A hora que eu for começar a fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês. Você consegue colocar a mão aqui tranquilamente, passar bem na raiz. Outros benefícios, outros pontos positivos da Basic Sleek é que ela deixa o cabelo com efeito de salão em casa. Deixa o cabelo com movimento, com brilho, enfim. Outra coisa também é que alisa em uma passada. Então se você quiser fazer somente uma passada, deixar, você consegue também. Enfim, são vários benefícios e no decorrer do vídeo eu vou mostrando aí na prática pra vocês. Ah, e tem essa coisa de economizar o tempo. No site da Basic até fala que você economiza duas vezes mais o tempo. Então eu tô... Como eu falei com vocês, eu já testei mechas aleatórias, funcionou. Mas agora eu vou fazer no cabelo todo e vou testar essa coisa do tempo mesmo junto com vocês, né? Então eu tô pensando assim na minha cabeça que eu vou levar mais ou menos uma hora e meia pra fazer. Porque eu levava três horas e meia, né? Então assim, ah, se eu levar uma hora e meia, já vai valer a pena. Porque realmente eu demorava muito, muito, muito mesmo pra fazer o alisamento assim em casa, né? Então vamos lá. Vou soltar aqui o meu cabelo. Eu lavei ele normalmente, como de costume. Deixei ele um tempo aqui com a toalha na cabeça pra ir secando. Mas mesmo deixando muito tempo, ainda não secou 100%. Algumas partes aqui estão meio úmidas. Então eu vou bater um pouquinho aqui do secador só pra me ajudar porque o cabelo tem que tá seco. Antes de tudo, vou aplicar aqui um protetor térmico. Como eu falei com vocês, eu tinha visto várias meninas com o cacho mais aberto testando essa escova. Então eu fiquei meio assim, tipo, hum, será que vai funcionar pra mim? Será que não vai? E como eu falei, deu certo, né? Então tô muito feliz de poder trazer esse vídeo aqui pro canal pra inspirar vocês que tem um cabelo parecido com o meu, né? Eu sei que muitas de vocês aí estavam querendo esse vídeo aqui no canal. Muitas de vocês pediram, né? Muitas que tem o cabelo, o tipo do cabelo igual o meu pediram. Então vamos lá. Vou dividir aqui o meu cabelo ao meio. Essa parte de cá eu vou prender porque eu não vou fazer ela agora. Vou começar pela parte de cá. Coloquei a basic aqui na tomada e aí é só ligar aqui. Enquanto a escova vai aquecendo, eu vou só secar aqui o meu cabelo porque ele ainda tá úmido por dentro. Vou bater o secador aqui rapidinho. Acho que em menos de um minuto já seca isso daqui e a gente começa. Como vocês sabem, o meu cabelo seco sem creme vira uma nuvem. Ficou assim. Pronto, sequei toda essa parte do meu cabelo. Prendi aqui as outras mechas que eu não vou fazer agora. E separei uma mecha aqui embaixo, ó. Uma mecha bem grande. Tem bastante cabelo aqui. Aí eu tô desembarassando com a escova, sem ser a basic. Porque é recomendado que você desembarasse o cabelo antes, tá? O cabelo tem que tá seco e desembarassado. E aí o meu cabelo fica assim, ó. Sem creme, sem produto nenhum. Seco e desembarassado ele fica assim. Como eu falei, ele fica bem uma nuvem, sabe? O meu cabelo tem bastante volume. Então é assim que ele fica. E aí aqui tem cinco temperaturas. Eu vou começar pela temperatura mais baixa, que é 130 graus, tá? Normalmente eu gosto de usar a temperatura mais alta, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês também o resultado usando uma temperatura mais baixinha. Varia de 130 graus até 200 graus. Então vamos lá. Vou pegar aqui uma mecha. E aí é muito simples. Não tem segredo. Você pega, encaixa ela aqui e vai passando. Gente, uma passada na temperatura mais baixa nessa mecha do meu cabelo, que não é tão fácil, né? A parte de baixo, aqui do topo, tem mais dificuldade. E olhem isso. É chocante, é chocante. Aí, se você quiser, você pode simplesmente deixar ou passar mais uma vez, tipo assim, o contrário, ó. Você vem aqui e viram que eu encostei lá no meu couro cabeludo e não queima nada, gente. É super tranquilo, ó. Só isso, gente. É só isso. E outro ponto positivo também é que é super silenciosa, né? Quando a gente vai fazer escova, chaco em casa, fica aquele barulhão de secador. Isso aqui é maravilhoso. Você coloca alguma coisa pra ouvir, pra assistir e vai de boa. Então, ó, na temperatura mais baixinha, ficou assim. Pegar mais uma mecha, aumentar um pouquinho a temperatura. Vou subir mais dois. E aí, depois eu subo mais dois e mostro pra vocês, tá? Mas, por enquanto, tá aqui, mais ou menos no meio. Ah, que eu ia falar pra vocês, né? Você pode encostar aqui, ó, que você não queima, gente. É maravilhoso, é perfeito. Você pode até, ó, ir curvando ela assim, se você quiser, no finalzinho, sabe? Nas pontas. Tcharam! Gente, sério, é muita praticidade. Chocada. Vamos lá agora, por dentro aqui, né? Tcharam! Eu fico muito empolgada. Mas olhem isso. Muito prático. Muito, muito prático. Aí, agora, eu vou subir aqui a temperatura. Vou deixar no máximo. E vou pegar mais um pedacinho aqui dessa mecha. E vou mostrar pra vocês, ó. Vou desembaraçando. Então, vamos lá agora, na temperatura máxima. Ó, não queima nada. Super de boas. Gente, sério. Eu não vou nem passar mais uma vez, porque já ficou perfeito. Olhem isso. Ai, derramei água aqui. Eu tava bebendo água. Aí, como eu falei, tipo, você pode usar pra modelar as pontinhas, sabe? Eu vou só passando aqui de forma geral. Talvez eu modele alguma coisa no final, não sei. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou terminar todo esse lado de cá. E pra gente ter uma noção de quanto tempo eu vou levar, eu vou colocar aqui um cronômetro no meu celular. Inclusive, olhem essa foto, gente. Quem acompanhou aí os bastidores do ensaio fotográfico gestante já pôde ter uma noção aí dessas fotos. Mas, enfim. Vou colocar aqui o cronômetro pra gente ver. Vou deixar o cronômetro rolando. Como eu falei com vocês, assim, a minha expectativa é que eu leve uma hora e meia, mais ou menos, algo assim, sabe? Se é pra ser duas vezes mais rápido do que o de costume, como eu levava três horas e meia, Se eu conseguir fazer todo o meu cabelo em uma hora e meia, eu já vou me sentir feliz, já vou me sentir no lucro, sabe? Então, vamos ver aqui o que que vai dar. Como eu falei, eu tenho muito cabelo. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Eu vou deixar um pouquinho acelerado e o cronômetro aqui rolando. Mas, então é isso. Bora lá. Ah, e aí que eu não vou deixar na temperatura máxima. Eu vou deixar uma abaixo da máxima, que é 175 graus, se não me engano. Vou deixar assim. Let's go! Olhem só, essa parte aqui da frente que não pegou direito, né? Que não entrou na basic, eu vou passar aqui só pra vocês verem. Praticidade. E não queimou nem nada. Gente, sério, chocada. Ah, eu só tive um probleminha, que é o seguinte. Eu sequei o cabelo com secador, né? Eu não recomendo que vocês façam isso. Eu recomendo que vocês deixem o cabelo secar naturalmente, porque o secador embaraçou muito o meu cabelo. Então, eu tô perdendo tempo desembaraçando as mechas, sabe? Então, se você desembaraçar o seu cabelo molhado, deixar ele secar naturalmente, ótimo, sabe? Sem secador. Porque agora eu tô tendo que desembaraçar o cabelo seco, sabe? Por causa do secador que deixou o cabelo um bolo. Então, acaba que eu tô gastando mais tempo nessa função de desembaraçar o cabelo, do que na função de passar a escova, sabe? Então, nas próximas vezes, eu vou deixar o cabelo secar naturalmente, tipo, já desembaraçado, sabe? Parei o cronômetro aqui, porque o que eu vou fazer agora é essa parte aqui da frente, o da franja e tudo mais, eu vou fazer lá nos meus stories. Então, se você ainda não me segue no Instagram, você perde vários conteúdos que eu tô sempre postando por lá. E aí eu vou fazer um pouquinho lá nos meus stories, vou compartilhar com a galera dos stories do Instagram. Mas eu vou mostrar pra vocês quanto tempo eu levei pra fazer essa parte de cá. Sério, eu tô chocada. Apenas 17 minutos, gente. 17 minutos. Isso pra mim, gente, é realmente muito rápido. Porque, como eu falei, eu demoro... Sempre que eu vou fazer isso em casa, eu demoro demais. Então, assim, terminar metade do cabelo praticamente, né? Falta só essa partezinha aqui da frente, a franja. Em 17 minutos, é bom demais pra mim, gente. Sério, achei muito, muito prático mesmo. E olhem só como fica uma escova bonita, gente. O cabelo fica leve, fica super soltinho, o cabelo fica brilhoso, tá muito macio. De verdade, é aquele resultado de salão, assim, em casa, em muito pouco tempo. Então, agora eu vou fazer essa partezinha aqui com a galera dos stories. E quando eu voltar, a gente retoma o cronômetro pra gente ver quanto tempo que vai levar essa outra parte de cá, tá? Então, bora lá. Voltei, galera do YouTube. Gravei aqui os stories. E agora a gente vai seguir aqui com a escova, ó. Ainda falta muitas mechas, toda essa parte de cá. E mais um pouquinho, porque acabou que eu nem fiz toda aquela parte aqui, ó. Sabe? Eu fiz só algumas mechinhas aqui da frente, lá nos stories. E agora eu vou seguir aqui com vocês. Então, realmente, pra gente conseguir ter uma noção melhor do tempo, né, no cronômetro. Então, vamos lá, ó. Eu acho que eu nem vou ficar prendendo essas mechas aqui. Não sei, vamos ver. Vou retomar aqui o cronômetro. Deixa eu ver se a basic aqui já tá no jeito. Let's go! Música Gente, vou ter que ir ali, dar uma secada no cabelo rapidinho. Então, vou dar uma pausada no cronômetro, ó. Mas até o momento foram 30, 31 minutos. Pausei. Porque aqui, ó, tá muito molhado. Então, não vai rolar passar a basic aqui. Então, vou só dar uma secadinha ali. E nesse restante aqui dessas mechas, já vou. Pronto. Bati o secador aqui em toda essa parte. Agora já tá bem sequinha. Vamos voltar então, né? Deixa eu dividir aqui. Pronto. Agora eu vou continuar aqui. Vou retornar aqui o cronômetro. Bora! Tcharam! 45 minutos, gente. Estou chocada. Eu falei, né? Eu imaginei, ah, vai levar uma hora, uma hora e meia. E fui surpreendida. 45 minutos. Dá pra gente adicionar uns 5 minutinhos aí daquelas mechas do começo, né? Claro, eu fiquei conversando com vocês. Então, obviamente, levou mais tempo. E a mechinha também que eu mostrei nos stories era uma mechinha super mini. Então, no máximo 5 minutos que eu levei pra fazer essas outras mechas, né? Tanto aquelas do começo quanto as do stories. E agora eu vou só aplicar um olhinho. Esse olhinho é protetor térmico, óleo assim, finalizador. Que eu sempre gosto de aplicar quando eu faço escova. Gente! Olha isso! Gente, eu estou boba! É muito prático! Olha isso! Eu estou apaixonada. E olhem só, o cabelo, ele fica solto, tá vendo? Valeu super a pena. Tive uma experiência muito positiva, como eu falei com vocês. É muito trabalhoso pra mim alisar o cabelo em casa, né? Sei lá, eu levava 3 horas e meia quando eu ia fazer a escova e chapa. Agora, com a Basique, eu tenho esse resultado por 45 minutos e 50, no máximo uma hora, na minha casa, entendeu? Sem barulho de secador, sem câncer. O braço não dói, porque não tem esforço nenhum, né? É bem tranquilo. E vocês sabem que eu gosto muito dessa coisa de mudar o visual, de me cuidar em casa também, né? Porque quando a gente faz um procedimento em casa, enquanto a gente está fazendo ele, a gente pode aproveitar pra assistir alguma coisinha, pra assistir um, sei lá, um vídeo que você gosta, uma aula, um áudio, enfim. Você fica ali fazendo outra coisa, estudando, aprendendo algo novo, enquanto você se cuida. Eu até estava comentando nos stories que sempre que eu faço escova eu me sinto muito vintage. E sempre tem alguém que fala, ai, tá parecida com fulana, tá parecida com ciclana. Me contem aqui nos comentários com quem que vocês acharam que eu fiquei parecida dessa vez. Na última vez que eu fiz, gente, tiveram inúmeras pessoas aí que vocês comentaram. E o tamanho desse cabelo, gente, tá enorme, enorme. O que tá maior? O cabelo ou a barriga? O bielzinho? Agora eu vou mostrar pra vocês como dar uma leve curvadinha aqui na parte da frente com a BASIC. Mas antes, ó, pra quem tiver interesse em adquirir a BASIC Sleek Gold, vocês encontram somente no site da BASIC. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O custo-benefício dela é maravilhoso. No site direto tem promoção, assim, eles sempre colocam alguma oferta especial. E além dessas ofertas, vocês têm o meu cupom de desconto, que é ANALIDIA10. Eu vou deixar o nome aí na tela. Tudo aqui na descrição também. Então aproveitem. E agora, deixa eu mostrar pra vocês, ó, como que dá pra você também dar uma modelada no cabelo, sabe? Só você pegar aqui, ó, e fazer assim. Tchuf. Pra fora. Uh! Ó, e aí já dá aquela modelada na franja, que fica bem vintage. Bom, gente, então é isso. Agora é a hora que eu começo a me divertir, entendeu? Aí eu quero fazer penteado, quero colocar acessório, quero colocar tiara, quero fazer ondas. Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal falando como que eu faço ondas vintage com o meu cabelo alisado. Então vou deixar o link aí nos cards pra quem quiser conferir e pegar essa outra dica, né? E é isso. Vou deixar o link aqui embaixo, né, do site da BASIC, o nome do meu cupom de desconto. Aproveitem. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.